Os seres humanos têm alguma capacidade de se ir adaptando, agora claro que há um antes e depois, há um antes e depois no mundo, não é? E portanto o Conselho Alcaneno não é uma exceção. Há um antes e depois, sem dúvida nenhuma, e no depois levamos com uma guerra, o que realmente ainda torna o depois bastante mais duro, não é? Bastante mais duro. E de modo que eu acho que as sociedades vão ter que se reinventar de alguma maneira. Eu ainda ontem estava a dizer, um pessoal amigo, eu pessoalmente penso que nos próximos 10 anos o mundo vai mudar muito mais do que mudou nos últimos 30 ou 40, para o bem ou para o mal, infelizmente temos razões para não estar muito otimistas, e é que eu sou um otimista militante, mas eu penso que realmente há aqui um conjunto de preocupações e as coisas vão mudar. Houve um antes e um depois, sem dúvida. Mas acima de tudo eu acho que os problemas do Conselho Alcaneno, do Médio Tejo, em particular, do país se quisermos, mas concentrando-nos aqui na nossa região, é que nós de facto temos perdido massa crítica. Esse para mim é o problema mais grave. Para ter uma ideia, o Conselho Alcaneno, vamos lá ver, não podemos falar de interior, não é? Nós estamos a uma hora de Lisboa. Sim. Eu, algumas vezes que tenho vindo, nós demoramos 50 minutos, menos, de menos, ali na zona norte de Lisboa, até à Câmara Municipal são 50 minutos. E, portanto, não há razão, ao meu ver, para que um Conselho com estas características, e isso aplica-se também a outros Conselhos aqui da nossa região, tenha perdido 10% da sua população em 10 anos. Eu tenho uma freguesia que perdeu 20% da população em 10 anos, ou seja, em 10 anos perdeu 1 em cada 5 pessoas. E o problema é que não perdeu só essa percentagem de pessoas, que já é terrível, do ponto de vista dos territórios, mas perdeu, sobretudo, aqueles que podem fazer a diferença, que são os mais jovens, os mais qualificados, que foram à procura de outras oportunidades. E foram à procura de outras oportunidades porque não encontraram oportunidades aqui. E não encontraram oportunidades aqui porque não encontraram um parque habitacional revitalizado e boas soluções de arrendamento. que me parece indispensável, porque andámos sempre muito na lógica de que os casais ou compram casa ou então alugam uma casa miserável a um preço exorbitante. E os jovens não querem ir para casas miseráveis e nem têm dinheiro para pagar preços exorbitantes. E, portanto, nunca o Estado aqui tinha que ter tido um papel que não teve, a meu ver, ou com algumas exceções honrosas, exceções, na grande maioria dos casos dos territórios e das zonas e das regiões não fez esse trabalho. E também não fez esse trabalho do ponto de vista de uma reorganização da economia. Nós temos que perceber onde é que nos podemos afirmar e, acima de tudo, nós temos que apostar, de facto, na criação de valor. E, enquanto não mudarmos a estrutura da nossa economia, vamos continuar a ter os jovens a sair... Uma Câmara por si só não dispõe de condições para inverter essa tendência? Eu acho que dispõe. Dispõe? Dispõe com algumas limitações, como é o... Mas isso todos nós temos limitações nas nossas vidas, em tudo o que fazemos. Mas dispõe de um conjunto de instrumentos. Desde logo um conjunto de instrumentos fiscais. Nós ainda ontem aprovávamos... Vai agora para a consulta pública, um novo regulamento... Um novo? Enfim, assim, não tínhamos regulamento. Aplicávamos as leis gerais, genericamente. Um regulamento de apoio... Nós chamámos de acreditar à cadena. Um regulamento de apoio à fixação ou de incentivo à fixação de família... De pessoas, famílias e empresas no Conselho. Que tem também incentivos... Incentivos... Que eu também acho que são incentivos positivos. Temos vários incentivos que vão agora para a consulta pública. E, portanto, estamos a apelar, inclusivamente, à participação dos cidadãos. No sentido de termos enriquecer o mais possível documento. Podemos identificar problemas. Podemos corrigi-lo. Mas eu posso lhe dar, assim, dois ou três exemplos. Nós vamos, por exemplo... E depois também teremos um regulamento de apoio às famílias. Para as famílias que não vivem em casa própria. Mas as famílias que vivem em casa própria... O que nós vamos propor... É que essas famílias... Se forem famílias numerosas... Ou seja, se tiverem três ou mais filhos... Deixem de pagar em mim. Ficam isentas de mim... Enquanto tiverem três ou mais... Menores a carga. Isto é que eu acho que é um sinal importante. E faz... Nós também temos aquela... Enfim, tínhamos uma coisa que herdámos. Que é o cabajo, o bebê feliz. Que damos às crianças. Mas isso é uma coisa simbólica. É uma coisa... É um presente de nascimento. Se quisermos. Não muda nada. E eu penso que nós temos que ter uma política fiscal agressiva. Mas também temos que ter uma política fiscal a outros... Estes benefícios... E nós queremos também reduzir o IMI... E é um exercício difícil... Porque nós estamos com uma quebra na receita para este ano de meio milhão de euros. E portanto é um exercício ainda muito mais difícil. Mas nós queremos também trabalhar o IMI nas casas que estão ocupadas. Mas penalizar-se fortemente. E quando eu digo fortemente é triplicar o IMI das casas que estão devolutas ou em ruínas. Mesmo para pessoas que não têm capacidade para intervir nesses mesmos imóveis? Não têm? Coloquem à venda. Não têm? Coloquem à venda. Essa é a questão. E depois o mercado funcionará. Sim. Agora, eu não posso... Eu não posso permitir que prédios devolutos continuem devolutos à de eterno no centro da... Ou então teremos que os penalizar. Até porque eu quero reduzir o IMI das famílias que vivem no concelho e que residem e que querem. E que têm o seu... E que conservam o seu edifício. Portanto, quem não conserva põe à venda. Ou então terá que ser penalizado. Isto é um... Eu sei que isto pode parecer duro. Mas eu não vejo a alternativa. Nós temos que intervir. A Câmara de Alcanena... Eu tenho no concelho de Alcanena 1.400... Pelo menos 1.400 prédios devolutos. 1.400. Numa população de 12.500 habitantes. E portanto eu não posso olhar para isto e achar que não há um problema. Há um problema. Estes imóveis precisam de ir para o mercado. E precisam de ir para o mercado para esses competitivos. E nós vamos entrar como um player. Nós começámos... Já comprámos ainda ontem. Comprámos um edifício. Onde vamos instalar... Fazer quatro... Porque nós entendemos... Não faz sentido fazer bairros sociais. Isso não está no nosso horizonte. Ela estava na estratégia local de habitação. E nós alterámos a estratégia. Que aliás aprovámos em Câmara. E vai agora à Assembleia. A segunda revisão. A estratégia local de habitação. Em que aumentámos para objetivos muito mais ambiciosos. Os T1, T2 e T3 que vamos colocar. Onde vamos realojar famílias que vivem de facto em situações menos condignas. Em situações de indignidade. É isso que diz a lei. E vamos prioritariamente... Prioritariamente não. Apenas requalificar imóveis devoutos. Em que compramos, requalificamos e colocamos. E depois teremos também um programa de habitação a custos controlados. Mais virados para os jovens. Aí já não temos os apoios. Enfim, gostaríamos de ter. Mas teremos que fazer um esforço sério. No sentido de... E poder inclusivamente requalificar os cascos. Os cascos das vilas e os cascos das aldeias que estão a cair. Estão a cair. Portanto, isto tudo é um mix. Emprego e habitação. Qualidade de vida. Com este tripé, a nosso ver, é que pode funcionar. Agora, está tudo muito assente na economia. E esse é o grande desafio não só do Conselho da Alcanada, mas também da região. Eu não consigo conceber que nós não tenhamos uma academia forte já. Eu não consigo conceber porque é que, sem haver uma universidade, porque é que não há uma universidade aqui da zona que pudesse juntar os três politécnicos e termos aqui uma universidade à séria, ligada à economia, com objetivos muito fortes, ligado muito fortemente à comunidade. Nós tínhamos que ter já há muito tempo uma economia. Agora sim, finalmente, se começa a falar desse assunto. Mas eu acho que a escapelinha dos politécnicos, perdoem-me as pessoas dos politécnicos, que têm todo o meu respeito, mas tem que haver um interesse superior a esses. Concorrer entre eles próprios. Faz sentido. Eu acho que fazia sentido haver que, de facto, aqui uma grande universidade, que juntasse aqui até a próxima, no 2, Oeste e Valdo Tejo, e conseguíssemos ter aqui uma massa crítica muito forte. E depois conseguíssemos, de facto, termos também uma coisa que nós não temos, que é a diplomacia económica regional. Nós temos que ir à procura dos investidores. Eles não nos aterram no regaço, não é? Nós temos que ir à procura de investidores que tragam empresas com valor acrescentado, com uma forte introdução de tecnologia, que possa criar oportunidades aos jovens que se formaram e que se licenciaram para ficarem cá. Eles ficam cá. Se eles conseguirem ordenados de 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 euros, eles ficam cá. O problema é que as empresas, cá estão, ou uma boa parte delas, infelizmente, não pagam esse tipo de ordenados. E, portanto, pode-se esperar que um jovem queira viver com 700 euros ou com 750, não é? É muito difícil. Como é que se consegue constituir família com esses ordenados? E, portanto, se os jovens não têm essas oportunidades, vão à procura delas onde elas possam existir, quer no país, quer fora do país.